Fala galerinha ligada no meu canal no YouTube, tudo beleza pessoal? Bom no vídeo de hoje trazendo mais novidades para vocês sobre o filme The Last Naruto The Movie aqui no Brasil e sobre Digimon Adventure 3. Antes de mais nada, confiram o teaser legendado de Boruto Naruto The Movie, lembrando que contém spoilers sobre o final de Naruto Shippuden. Portanto, se você ainda não terminou de ler o mangá, avance o vídeo. Bom, pessoal, ainda falando de um filme The Last Naruto The Movie, é um filme The Last Naruto The Movie. Bom, pessoal, ainda falando de Naruto, Play Arte divulgou o cartaz nacional do filme que vocês conferem a seguir. E também informou quais os estados o longa-metragem estará em exibição. Os estados são Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo e Sergipe. Bom pessoal, antes de trazer as novidades para vocês sobre Digimon Adventure 3, eu queria pedir desculpas pessoal. Eu havia dito no último vídeo que a estreia do anime seria feita nesse mês de abril, o que não aconteceu. Infelizmente o site que eu retiro as informações para trazer para vocês acabou errando e o anime não será exibido esse mês de abril. Então eu peço perdão pessoal por esse equívoco, a data exata de estreia será revelada no dia 6 de maio. Junto com o trailer oficial e os dubladores dos digi escolhidos. Bom galera, para finalizar o vídeo foi divulgada uma nova imagem de Digimon Adventure 3, mostrando todos os Digimon dos protagonistas que vocês conferem a seguir. Bom galera, então é isso. Eu vou pedir para vocês darem aquela avaliadinha rápida no meu vídeo. Se tiverem gostado, deixe o like aí embaixo, pessoal. Ajuda muito mesmo na divulgação do vídeo. Se não tiverem gostado, infelizmente, deixe seu dislike. Caso queira receber mais novidades sobre Digimon Adventure 3 ou sobre Digimon, se inscreva no canal. Se tiver gostado bastante do vídeo, compartilhe ele com seus amigos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Adicione o vídeo aos favoritos aqui no YouTube para que outras pessoas saibam desse meu trabalho e mais novidades sobre animes aqui no Brasil. Bom galera, então é isso. Valeu, até a próxima. Tchau! Tô bem frio agora, mano.